Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Dair da Galafácea. Hoje em minhas mãos uma pistola G43 da Glofa, uma pistola em 9 litros, uma pistola muito compacta, slim, bem fina, com ergonomia, um designer bem bacana aí para o pessoal que quer uma pistola para porte extremamente velado, tá? Essa pistola acompanha três carregadores, sendo dois carregadores com um bumper, pessoal, então onde tem essa melhor pegada aqui para os dedos, né? E tem um carregador sem esse bumperzinho, que fica um pouco menor aí, pessoal, porque é um porte em tornozelo, um porte ainda mais velado, tá? Lembrando que esses bumpers não vão aumentar a capacidade do armamento, é uma arma para 6 mais 1 de capacidade, sistema de miras de triton, né? Uma arma bem completa, bem fina, bem bacana, arminha considerada aí uma arma de bolso, então disponível para vocês aí na Galafasca as pescas, chega para cá conferir.